Olá pessoal, hoje eu vim mostrar os recebidos e trocados de janeiro começando pelos dois que eu recebi da editora Roco Mostre seu trabalho, mostra como você compartilhar e fazer melhor sua criatividade, compartilhar o seu trabalho, principalmente se você é um artista ou quer ser escritor, tem dicas muito bacanas aqui nesse livro eu já fiz resenha lá no blog, se vocês quiserem conferir eu vou deixar um link aqui na descrição que vai ir para todas as sinopses dos livros e também para as resenhas dos que eu já tiver feito 365 dias para plantar, que é um diário agenda que são cinco anos em cada página para você preencher quem gosta de jardinagem e quem quer aprender mais porque em cada página tem também dicas sobre jardinagem, sobre cuidar das plantas sobre todo esse benefício, é uma terapia mesmo e essa agendinha, esse livro é muito lindo os detalhes muito lindos, muito bem feito, tem a capa meio aveludada, assim, muito gostosinha quem quiser conferir também tem resenha lá no blog recebi da galera recorde o calha maço, né, esse livro enorme aqui, o terceiro livro da série corte de espinhos e rosas, o corte de asas e ruína que também é maravilhoso, lindo demais recebi também da galera recorde uma história de verão, que é da Pan Gonçalves é um nacional muito fofinho e que traz uma história leve, mas cheia de conteúdo sobre família, sobre amizades e sobre auto aceitação também Bela Gratidão eu também recebi da galera recorde, é um livro que me surpreendeu muito que tem essa capa toda fofinha, que parece uma história bem levezinha, bem bonitinha mas ela traz um grande conteúdo, ela não é tão assim leve, ela trata de assuntos bem interessantes, também relacionados à família e é uma história bem forte também da editora Nemo eu recebi essa HQ maravilhosa, A Diferença Invisível essa HQ tem ilustrações muito bonitas, que trabalham muito as cores e a ideia principal é sobre autismo é muito legal o jeito que a editora trabalhou as cores para mostrar os sentimentos da personagem além de toda a história em si, é muito bacana e não vejo ninguém que tenha achado essa história ruim eu super aprovo, super indico para todos lerem se vocês quiserem conferir a resenha, tem lá no blog também em uma troca no Scooby, eu recebi Morte de Tinta que é o segundo livro, eu acho, da série Mundo de Tinta eu já tenho o primeiro, apesar de não ter lido ainda e agora o segundo, espero conseguir também a troca pelo terceiro para depois começar a ler essa série, que eu estou muito curiosa e tenho muita vontade, porque eu adoro o filme que foi baseado no primeiro livro então eu acho que vai ser muito bacana essa leitura outro livro que eu troquei no Scooby foi Árvore e Folha, esse livro fininho aqui que é do Tolkien, onde ele fala sobre contos de fadas e eu tinha muita curiosidade, porque imagina com todas as histórias que ele criou eu tenho muita curiosidade de saber o que ele fala sobre contos de fadas e por fim, mas não menos importante recebi esse mês do Grupo Editorial Record uma surpresa muito maravilhosa que foi a caixinha do Vib que alguns influenciadores estão recebendo um de nós está mentindo cinco alunos que vão para a detenção só que um acaba morrendo lá ele acaba sendo, não digo envenenado mas ele tem alergia e acaba morrendo por causa disso e os suspeitos são os outros quatro as outras quatro pessoas que estavam lá junto porque acabam surgindo postagens em um blog dizendo que a pessoa que matou estava lá dentro daquela sala então começa a ter uma investigação e a gente começa a descobrir várias mentiras de cada um e várias verdades e a gente tem que ver quem realmente está mentindo eu me surpreendi muito com o final com quem é esse assassino e achei uma ideia bem interessante do porquê fez isso apesar de não justificar mas eu acho que é uma bela história para se discutir depois com quem tiver lido para ver o que achou desses porquês do porquê aconteceu tudo isso e o outro livro que veio na caixinha é Felicidade para Humanos que vai trazer aqui uma máquina que já está pensando mais do que deveria, né? ela já está querendo influenciar nos namoros de uma das suas criadoras não criadoras em si mas que trabalha com ela e parece que vai rolar em um relacionamento influenciado pelas máquinas esses lançamentos sairão em fevereiro então vocês já podem ficar preparados e não esqueçam de me dizer o que vocês acharam se já estão ansiosos para algum livro e até o próximo vídeo tchau!